O presidente Bolsonaro, depois das ações que aconteceram ontem, da Polícia Federal, que foram as residências de pelo menos 21 pessoas acusadas de atos antidemocráticos, mais precisamente essas pessoas são bolsonaristas, e entre elas você vai encontrar parlamentares, empresários, blogueiros, como é o caso do blogueiro Alain dos Santos, militantes de extrema direita, como você vai encontrar a Sara Winter, que na segunda-feira já pela manhã foi presa pela Polícia Federal. O Bolsonaro, ele agora ataca o Supremo Tribunal Federal. Ele considera essa ação da Polícia Federal, que bloqueou inclusive as contas dos parlamentares que tem alguma coisa ligada às fake news, então 11 contas pelo menos foram bloqueadas, Bolsonaro considera tudo isso um abuso. Interessante que ele não considerava um abuso quando teve, por exemplo, a prisão coercitiva do ex-presidente Lula, tudo aquilo que a Lava Jato fez com o presidente Lula, que ele foi preso inclusive sem prova concreta do seu crime, mas agora o Bolsonaro diz que a ação do STF é abusiva. No UOL nós temos a notícia, Bolsonaro fala em tomar medidas legais para proteger seus aliados em relação ao Supremo Tribunal Federal. Na noite desta terça-feira, 16, o Bolsonaro destacou em seu Twitter que tomará medidas legais para proteger os seus aliados diante das ações do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro se refere principalmente às ações da PF autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal de busca e apreensão das residências de 21 pessoas envolvidas em manifestações antidemocráticas. Dentre os investigados, encontram-se os nomes do blogueiro Alain dos Santos, Sara Jeromina, a líder dos 300 pelo Brasil, essa foi presa na segunda-feira, dirigentes do Partido Aliança pelo Brasil, deputados como Carla Zambelli e Bia Kilsis, e youtubers também de extrema-direita. A Sara Winter foi presa na segunda-feira e também houve ações contra mais cinco integrantes do Grupo dos 300 pelo Brasil. Ainda nesta terça-feira, 17, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo bancário de dez deputados federais e de um senador, todos apoiadores de Bolsonaro. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, o relator do inquérito que investiga o Bolsonaro, o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. E aí vocês lembram daquele caso do Ramagem, né? Mello defende que as armas da Constituição e das leis do Estado brasileiro são instrumentos de resistência a qualquer tentativa de autoritarismo. Celso de Mello chamou de postura atrevida o não cumprimento de ordens judiciais e observou ainda que, sem juízes independentes, jamais haverá cidadãos livres neste país. Você pode conferir isso na reportagem do UOL e também aqui no blog do professor Nunes. Mensagem no Twitter de Bolsonaro. O presidente fala em democracia e considera as ações da PF desta terça-feira, autorizadas pelo STF, como abusivas. Ele ainda afirma que nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade de seu próprio povo. As mensagens do Bolsonaro, veja só, duas mensagens do Bolsonaro no Twitter, não é dele? Do mesmo modo, os abusos presenciados por todos nas últimas semanas foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando, com o simples poder da palavra, o respeito e a harmonia entre os poderes. Essa tem sido nossa postura mesmo diante de ataques concretos. Aqui você vê que o Bolsonaro considera um ataque do Supremo Tribunal Federal essa ação. Engraçado que ele não considera um ataque por parte dos militantes bolsonaristas que chegam a agredir verbalmente o STF. Inclusive a Sara Vindes chega a chamar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para briga, bater na cara dele, coisa desse tipo aí. Ele não considera, inclusive, as manifestações que são antidemocráticas contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, ele não considera isso um problema. Ele considera, ameaça sim, as ações do STF. Veja só, as ações do STF, elas estão relacionadas à Constituição, elas estão seguindo a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele é responsável pelo sistema de freios e de leis, das principais leis. Então, o Supremo tem a palavra. Então, o Supremo ser atacado por militantes de forma aberta e achar que isso é simplesmente democracia? Nada disso, né? Mas o Bolsonaro troca as coisas aqui. Ele diz ainda, queremos, acima de tudo, preservar nossa democracia. E fingir naturalidade diante de tudo o que está acontecendo só contribuiria para a sua completa destruição. Nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade de seu povo. Essa é a mensagem do Bolsonaro. Mais uma vez, você percebe claramente, olha, o Bolsonaro, ele não considera que o Supremo está para fazer as leis valerem, para garantir, inclusive, a harmonia, para garantir a democracia. Então, se esses investigados, pelo inquérito aí do STF, que investiga as fake news, se esses investigados forem simplesmente tidos como, ó, eles estão fazendo coisas normais, então não tem problema. Ora, nem ameaça concreta contra os representantes do Supremo Tribunal Federal. Tem general da reserva, inclusive, até que recebeu punição, para receber até uma tornozeleira, por exemplo, por causa de ameaça concreta ao ministro do Supremo Federal, ameaça ao Gilmar Mendes, por exemplo. O próprio Celso de Mello tem sido ameaçado, principalmente com muitas falas, com muitas agressões verbais. Como se vê, o Bolsonaro, com essas mensagens, ignora os ataques que ela mesmo, ele mesmo, quer dizer, né? Ele mesmo faz a democracia, como, por exemplo, censurar charges de cartunistas como o Arueira, perseguir seus opositores, xingar jornalistas, conforme a resposta de um internauta, se mostra muito clara aí a mensagem do Bolsonaro. A mensagem diz o seguinte, a internauta Jamile, os seus direitos, entre aspas, não podem ser violados e nem suas ideias podem ser perseguidas. Mas, você pode violar os direitos e perseguir as ideias dos jornalistas, perseguir os cartunistas, editores que são oposição a você ou discordam das suas sandícias. Isso tem nome, senhor presidente. Então, a Jamile faz uma resposta muito interessante aqui. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Novidades, acesse o nosso blog, blog do professor Nunes.wordpress.com Neste blog, você vai encontrar notícias jornalísticas, principalmente de política, comentários e podcast. Música Música Música